Bora turminha, vou no nosso canal, me encontro aqui no Forró da Melhor Idade, no Crais, na cidade de Cacimpa de Dentro, hoje segunda-feira, esse início é mais uma semana De pronto, já estou com o meu amigo Tico Zacombeiro, já me mandar um abraço para a turma boa lá de João Pessoa, turma boa do Mutirão, fique à vontade meu filho Boa noite, ei Luciano aqui, vou dar um alô para vocês aí do Mutirão e para ele, vou dar um alô para o meu amigo Paxim, para toda a família aí, está muito desculado E outra coisa também, vou mandar para a galera de São Paulo, minha amiga Maria, Israel, que está muito desculado, eu tenho uma boa noite, está muito desculado, está muito desculado Convida a galera para ir para o salão agora, convida a galera Estou convidando a galera para ir para o salão aqui Vamos lá agora para o salão Vamos dançar a forró no salão agora com o amigo Tico Zacombeiro Fica acima de dentro Galera já está com o amigo Tico Zacombeiro Meu amigo Tico Zacombeiro, já me perturbo aqui, me perturbo aqui, me perturbo aqui, me perturbo aqui, mostra a galera aqui Estamos juntos em final de cio, tchau de volta, valeu, mando Música 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 Música